Oi gente! Eu ando toda enrolada com o meu tempo e pulei uns dias aí sem botar vídeo nenhum, mas eu tenho um monte de coisa pra postar e eu resolvi voltar ativa mostrando uma coisa que eu fiz aqui em casa que foi uma lojinha na minha varanda. Oi, fiquei tão feliz em fazer isso porque eu tinha esse cantinho aqui da varanda que basicamente não é usado e aí eu resolvi deixar tipo uma lojinha arrumada e aproveitar que era carnaval e aí que eu pensei que nem viesse ninguém pra falar a verdade, mas a lojinha bombou, vendi bastante, foi muito legal e só hoje que eu tive tempo pra gravar isso aqui pra mostrar pra vocês como ficou. Vou mostrar todos os detalhes como foi que eu arrumei bem de pertinho, tá bom? Vem, 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 vem. Eu peguei esta prateleira que eu tinha aqui, não vai dar pra mostrar direito porque eu tô na contraluz, né? Mas eu coloquei um cordão, ó, pendurei lá em cima e ela ficou tipo uma prateleira suspensa. Aqui embaixo coloquei a minha mesinha de pé de máquina e arrumei assim. Gente, como é difícil gravar na contraluz, vai ter que ser assim, ó, coloquei coisinhas de enfeitar. Aqui eu coloquei um cabide que tava bem cheio de coisa, mas como eu já vendi ficou assim meio vazio, vou arrumar. Botei este aparador aqui, ó, vou mostrar pra vocês de pertinho, como eu decorei com baúzinhos. Fiz, fiz porta, expositor de colar, de papelão e forrei com camuça. Aqui forrei uma caixa de sapato, ó, com juta, uma, uma moldura também e arrumei desse jeitinho. Ó, em cima, um espelho, que ele é lilás, que é do quarto, que era de Isa e eu ia pintar, mas terminei nem pintando, que eu achei que ele tava bonitinho assim e fez um contraste bem bonito, ó, azul, amarelo, lilás. Aqui também eu peguei um quadro, ó, e fiz como expositor. Botei uma luminária aqui junto da Diva, que ela ficou aqui no canto. Deste lado, eu coloquei este móvel e, ó, aqui é só aqueles ganchinhos, botei no papelãozinho de embalagem e coloquei assim, ó. E aqui também são expositores que eu fiz de papelão. Este aqui é só uma moldura em cima de uma base daquela também. Olha como ficou legal. Ah, e pra o povo saber que tinha essa loja, vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Aqui no muro, eu coloquei um banner. Olha como eu fiz, ó, fiz uma armação de... uma armação de cano. Prendi aqui no muro com... com... cantoneira não, com braçadeira. Eu vou mostrar pra vocês de frente como ficou. Tô aqui bem de longe porque o sol está implacável, mas vou dar um zoom, ó. Voltei correndo do sol porque, gente, tá um sol de ferver. E... então é isso que eu quis mostrar rapidinho pra vocês. É... vão lá no meu blog que eu vou postar um monte de fotos, de detalhes, pra vocês verem como ficou bem bacana. Eu adorei, vendi bastante. E vou deixar sempre aqui assim, arrumadinho, porque sempre tem uma amiga aqui vindo visitar. E, claro, as amigas estão comprando bastante. Um beijo bem grande pra vocês, tchau. E tá vindo um monte de vídeo por aí. Fica esperando, tá? E se inscreve no canal. Ah! Se inscreve no canal. Clica em curtir. Não esquece, não. Beijo, gente. Tchau.